PELOS PRADOS E CAMPINAS Verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras Repousantes eu vou Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nos caminhos mais seguros Junto dEle eu vou E pra sempre o Seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança Segurança Sempre tenho Em Suas mãos Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida faltará No banquete Em sua casa Muito alegre Eu vou Um lugar Um lugar Em sua mesa Me preparou Ele unge Minha fronte E me faz ser feliz E transborda E transborda E transborda A minha taça Em Seu amor Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Bem à frente do inimigo Confiante Confiante eu vou Tenho sempre O Senhor Junto de mim Seu cajado Me protege E eu jamais temerei Sempre junto do Senhor Sempre junto do Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Seu cajado O meu pastor O meu pastor